O Parque de Exposições José Tavares Pereira, em Governador Vladares, recebeu diretores, coordenadores das escolas da cidade e região, parceiros e diversas instituições para a apresentação do projeto agropecuária na escola que acontece durante a Expo Agro. Foram realizados os alinhamentos e a apresentação das novidades para este ano chamado 2024. Durante a Expo Agro, entre os dias 5 a 14 de julho, mais de mil crianças das redes públicas e particulares de ensino, com idade entre 7 e 8 anos, terão oportunidade de visitar várias estações ao longo do Parque de Exposições. De forma lúdica, elas poderão conhecer a realidade da vida no campo, entendendo a importância da atividade agropecuária na cadeia produtiva e econômica, conhecendo ainda todo o trabalho sustentável e responsável que o produtor rural realiza nas propriedades. Ano passado, na edição passada da Expo Agro, eu levei o Henrique lá, Lamonier, lá naquela fazendinha que tem lá, os animaizinhos pequenininhos. Esse ano nós vamos lá de novo e vou levar o Bernardo dessa vez, né?